Fala galera, beleza? Bruno aqui do canal Bem Migo Portugal, começando mais um vídeo pra vocês. Bom galera, hoje aqui, diretamente aqui da estação de Aveiro, né? Estamos aqui do lado de fora da estação, porque só paramos aqui tomar um café rapidinho, porque vamos estar indo lá no porto. Vamos descer na estação ali de Campanhã, lá de Paraímo, Sangales, que é onde a gente mora até aqui na estação de Aveiro, deu R$ 4,75. E daqui até no porto, deu R$ 11,40. O meu bilhete e o da Mersa, ou seja, dois bilhetes. Lembrando, quem tem aí até 25 anos, tem um desconto, né? Apresentando documento de identificação, passaporte, ou quem tem título de residência. E o que é que vamos estar indo fazer lá no porto, Bruno? Vamos estar indo renovar o passaporte do Heitor. De crianças pequenas, né? Que tinham até dois anos, né, Mércio? O passaporte é válido só por três anos. O passaporte dele, então, venceu agora, vai vencer agora, né? Venceu no dia 9 agora. E a gente vai precisar reagrupar ele e vamos ter que renovar o passaporte dele. Então vamos estar indo lá no consulado do Brasil, no porto. E claro, quem é seguidor aqui do canal BMGô Portugal vai acompanhar tudo. Estamos aqui no centro de Javeiro, do lado da estação, que é muito top, né, Mércio? Muito bonito. Sim, é lindo. A gente gosta bastante daqui. Paramos de tomar um cafezinho rapidão, um copo, pra gente já ir com um pequeno almoço tomado. E quem não é inscrito aqui no canal, galera, se inscreva no canal aqui do BMGô Portugal. Estamos chegando a marca aí de 24 mil inscritos. Muito obrigado a todo mundo. Quem quiser fazer cotações de passagens aéreas é conosco, o BMGô Voos. Primeiro link na descrição. Chama a gente lá no WhatsApp. É eu e a Mércio mesmo que vamos estar atendendo vocês, né? E temos o suporte, né, pós-venda, né? Porque muitas pessoas estão viajando de avião pela primeira vez. E a gente faz todo esse acompanhamento, esse suporte. Se não tem mais delongas, galera, vamos lá conosco nessa pequena jornada de hoje. Bom, galera, entramos aqui, ó, agora de volta na estação. Vamos aqui, está indo na linha 1. A Mércio já está com os bilhetes em mãos. E vamos estar indo agora para a campanha. E a senhora do alto-falante anunciou as paragens. E vamos estar indo lá, só guardando aqui o comboio. Bom, galera, acabamos de chegar aqui ao consulado. Está logo aqui atrás de mim, aqui, ó, o número 20, Avenida de França. E só que chegamos muito, muito cedo. E temos que voltar quando estiver mais próximo ali do nosso horário. Então vamos dar uma volta aqui pela... Aqui na região, aqui, para mostrar para vocês. Aqui há alguns detalhes aqui, ó. Tem uma praça muito bonita aqui. Eu vou lá dar uma olhada ali. Mas é isso, nosso horário está agendado às 11 horas, né, Mércio? 11 horas? 11 horas e 35. É 11 e 35. Agora é 11 e 20. Chegamos com muita antecedência, né, para correr o risco de ficar em cima da hora. E temos que voltar, faltando 10 minutos aqui para o agendamento. Então vamos conhecer um pouquinho aqui das redundezas. Bom, pessoal, consulado do Brasil, aquele prédio azul bem ali, ó. Esse prédio azul, número 20, quarto andar. Consulado do Brasil, aqui no Porto, Avenida de França. Estou aqui na rotunda da... Na rotunda da Boa Vista. Na rotunda da Boa Vista. Muito bonito, olha aquele monumento ali. Olha o tamanho. Vamos lá chegar lá perto, dar uma olhada. Olha, o que vocês estão achando aqui? Quem estiver achando bonito, já deixa aí nos comentários. Quem não gostou, deixa aí também. Mas eu acho que a maioria vai gostar. Tudo muito bonito aqui, muito top. A gente saiu de casa muito cedo, né? Viemos de comboio. Chegamos lá em Campanhã e pegamos o Uber. Até aqui, ó, o Heitor está ali desmaiado. Mas com sono. Mas a Mércio vai renovar seu passaporte hoje, Heitor, para você viajar? Vai, né? Então... O pessoal aqui curtindo, ali é bom para tirar umas fotinhas. Olha que top ali, galera. Vamos lá. Vocês venham comigo conhecer aqui, ó. Vou aumentar aqui a imagem, tá bom? O ângulo aqui. E quem não é inscrito no canal, se inscreva. Deixa aquele like. E vai comentando aí, ó. Eu quero saber o que vocês estão achando aqui da... Um pouquinho aqui do Porto. Eu já fiz um vídeo aqui do Porto. Mas agora eu sou aqui na... Não vinha... Não cheguei a vir aqui na rotunda da Boa Vista. Tem um cachorro ali dando... Dando trabalho, olha. Aqui tem o cachorrinho ali brincando. Ali, ó. Que bonito o monumento ali. Olha. Top, né, galera? Vamos dar a volta aqui. A gente vê do outro lado, né? O que é que tem. Aqui é mesmo o centro aqui do... Centrão aqui do... Aqui do Porto. Top demais aqui. Movimento... Muito movimento. Muito carro. Como eu... Lá em Goiânia, né? Tem até muito mais trânsito do que aqui. Só que já faz três anos que eu tô aqui. Até tinha me desacostumado com... Com esse trânsito. Esse fluxo de carro. Que como eu moro agora no interiorzinho, né? Quando não tem tanto trânsito assim. Se tá contra o sol, não vai dar pra mostrar muito bem, mas... Tentar vir pra cá. Ver se a gente pega ali agora. Olha. Monumento aqui. Na rotunda da Boa Vista, galera. É isso aí. Vamos que vamos. Espero que dê certo, né? Hoje é mesmo só renovar o passaporte do Heitor, galera. Agora eu não sei por quanto tempo que vai valer, né? Eu tenho que... Vou me informar ali agorinha. Pra poder estar... Por quanto tempo vai ser válido o passaporte dele. A última vez ele foi válido apenas por três anos. Por três anos, né? Em 2019. Então venceu agora. Em 2022. Espero que renove aí, né? Por mais... Por muito mais tempo, né? Por alguns longos anos. Porque é muito chatice ficar mexendo com essa questão de documentação. Olha, galera. Pro outro ângulo aqui. Que top. Esse aqui é o Monumento aos Heróis da Guerra Peninsular. Olha, então... Por isso tem aí, ó. Eles com os armamentos, o canhão, espada. Ali o... Leão. Então esse é o Monumento aos Heróis da Guerra Peninsular. Aqui na Praça da Rotunda. No Porto. Top, né? E detalhe, galera. Eu estou esperando aqui, aguardando aqui uma pessoa, um youtuber aqui da região. Ó, vamos ver, ó. Tem que ser sincero. Quem vocês acham que é? Estou aguardando ele chegar aqui. Eu vou estar encontrando com ele. É um dos ícones aí do YouTube. Aqui no Porto. Quando se fala de Porto, já vem logo na cabeça ele. Ele é um youtuber aqui. Não só do Porto. Agora é da Europa toda. Deixa aí nos comentários. Quero ver quem vai acertar. Mas tem que ser sincero, hein? Não vale assistir e depois comentar, não. Tem que ser agora, ó. Agora, no minuto do vídeo. Pra ver quem vai acertar. Vamos ver se o feeling de vocês aí está certo. Estou aguardando ele aqui. Enquanto dá o horário da gente ir lá pro Porto. Estou aguardando ele aqui na Praça. Conhecendo um pouco aqui da região. Tudo muito top. Mas eu quero ver aí, ó. Vamos ver quem de vocês vai acertar. Ele é o cara aqui do Porto. Na minha opinião, ele é o principal youtuber que teve aqui desde quando eu comecei a acompanhar os vídeos aqui pra Portugal. Sempre ajuda a galera. Faz a corrente do bem. Já dei muita dica, hein? Dei muita dica pra... Dei muita dica aí pra vocês. Então, deixa aí nos comentários aí que eu quero ver quem acertou. Quem acertou, eu vou comentar. Eu mesmo vou estar respondendo vocês no comentário, hein? Quem quiser. Então, vamos ver aí quem vai acertar. Vamos que vamos. E aí, galera? Aqui, ó. Quem que eu cheguei aqui? Vamos, rapaz? Vamos que vamos, como diz o pessoal. Vamos que vamos. Também na atividade. É o motoboy direto, né? De Londres, ó. Patrocinado lá. O cara, o boné da LMC, ó. Que eu tava vendo nos vídeos dele. Agora o cara tá aí. Exatamente. O pessoal da LMC é o maior e melhor de Londres. Da venda de motoca lá, filho. Pois é. Se eu tiver oportunidade lá em Londres, vai lá pegar um bonézinho desse aí pra mim também. Óbvio. É verdade, é verdade. E como é que tá as coisas? Tá tudo correndo bem. E aí, galera? Como eu falei pra vocês, ó. Encontrei aqui o Roberto. Sabia que ia vir aqui no Porto hoje, né? A gente trocou uma mensagem. E ele veio aqui, ó. Já se disponibilizou esse tempinho, né? Pra estar aqui encontrando comigo, né? Vem cá, como se diz, né? Rever a família aí. Já tinha o quê? Já tem uns dois anos tendo que ser, né? Quase três anos. Foi quando eu cheguei. Praticamente a gente gravou um vídeo. Ah, pois é. No início. Lá no início. Lá que eu fui lá em Aveiro. Lá em Aveiro. Lá, galera. Eu falo com o motoboy desde quando eu ainda estava no Brasil. Você lembra? Quando eu tava trabalhando lá no iFood. Lá entregando as comidinhas. Eu mandava umas mensagens pra ele. A gente trocou ideia. Agora eu tô aqui, ó. Encontrei a segunda vez que a gente já se encontra aqui. Muita gente boa, né? E estamos aí. Ô, gente. Olha, o homem é fera mesmo nas dicas aí, hein? Eu também sigo ele no canal dele aí, ó. O homem dá dica. Só dica top aí, ó. Como se diz, né? Vocês estão bem servidos aí com o homem aí, ó. É isso aí. Vamos que vamos, hein? Acredito que a maioria de vocês já conhece ele. Mas quem não conhece, ó. Eu vou deixar aqui do lado aqui o canal dele, né? O motoboyfilmadores.uk. Exatamente. Motoboyfilmador.uk. É nova atividade. Daqui a uns dias vai ser caminhoneiro. Eu quero ver, galera, quem acertou então. Eu falei, fiz a enquete aqui antes de vocês pegarem. Pra ver quem que ia acertar. Quero ver aí nos comentários a galera que acertou. Isso era o motoboy mesmo, hein? Tamo junto. Tô feliz. Tô feliz de ter vindo cá rever a família aqui. Do Brunão, a esposa, o filhão. Hoje tá um ambiente espetacular aqui no porto. Hoje não, esses dias tudo aqui. O clima tá bonito, né? Início de verão. Você vem cá resolver seus B.O. aí no consulado, né? É, questão de documentação. Tô finalizando praticamente tudo já. Eu vou indicar pra você aqui no porto. Aqui, aproveitar que você tá aí, ó. Experimenta aqui a famosa francesinha aqui no porto. Que esse aí é Fitz, né? Pode ficar tranquilo. Ah, sim. A francesinha é Fitz, né? Qual que é o nome do restaurante lá? Olha, não. Por exemplo, se você quiser que uma das melhores francesinhas aqui da região do porto é o restaurante Bonanza. Ah, conheço o restaurante Bonanza dos vídeos do motoboy. Das antigas. Das antigas. Foi o que legalizou o motoboy aqui em Portugal, não foi? Exatamente. Pra quem vier aqui na cidade do porto, uma das melhores francesinhas aqui da região do porto é no restaurante Bonanza. Avenida Feirão Magalhães, 704 Porto. Isso aí, galera. Vamos que vamos. Tamo junto. Liberar aqui o parceiro aqui, ó. Valeu. Prazer estar assistindo aí. Eu que... Prazer todo meu ter vindo cá e ter revista a família. Pra mim? Isso aí, galera. Então vamos que vamos. Bom, galera. Estamos aqui agora já dentro aqui do consulado do Brasil aqui, ó. Estamos aqui dentro do consulado. A Mércia tá aqui assinando, né, a documentação. Eu já assinei também. Precisa, né, dos pais presentes. Eu assinei. Agora a Mércia tá ali assinando e o Heitor tá ali também. Já estamos aqui então fazendo a renovação do passaporte dele. Pessoal, acabamos de sair aqui agora dos guichês. E agora vamos fazer o pagamento ali. O pagamento do passaporte do Heitor. Aí, galera. A bandeira do Brasil. Saindo aqui. Saímos aqui do consulado agora. Pagamos ali a taxa, né, de 80 euros, né, Mércia? 80 euros apenas pra ele estar renovando ali o passaporte do Heitor. A documentação, o formulário. Preenchemos essas coisas todas. E agora é meio-dia e vamos estar voltando aqui já duas horas da tarde. Já pra levantar o passaporte novo. Já pra pegar o outro passaporte, né, já atualizado o Heitor. Eu achei muito prático, né, sem burocracia nenhuma. Porque eu achei que eles iriam andar pelos Correios. Mas não. Já vou ficar, esperar aqui mesmo um pouquinho, né. Duas horas, três horas da tarde o passaporte vai estar pronto. Muito rápido. Muito bom. Olha, galera. Olha que top esse ônibus aqui dos turistas, do povo, olha. Parece aqueles ônibus lá da Inglaterra, né, de Londres. Top demais. Tem deles azul, tem vermelho também. É top de linha aqui, aqueles ônibus ali. É isso aí. Vamos dar umas voltinhas agora pelo porto aqui. Então aqui, ó, um pouco do centro do porto. Bora comigo. Vamos estar aqui na, ainda, fundo da Boa Vista. Logo ali tem a Casa da Música. Vamos estar procurando um restaurante pra gente ir almoçar. Enquanto nós aguardamos o passaporte. É, e vamos conosco, né. Você tá conhecendo aqui o porto. Encontrei ali com um inscrito do canal também, que é inscrito no meu canal e inscrito no canal do Roberto também, do Motoboy. Lá no consulado. Foi top. Também tá conhecendo inscrito do canal. Quando vocês me conhecerem, galera, pode estar vindo falar comigo, na boa, comigo e com a Mérsia. É isso aí, ó. Correi aqui pra pegar o sinal verde, né. Correi aqui pra gente pegar o sinal verde. O tempinho hoje tá bom, mas quando a gente saiu de casa tava meio que nublado, né. Mas agora o tempo tá uma... Tá bom, tá bom agora. Então o solzinho apareceu, início de verão. Olha a frente das máquinas aí. Seiscentos pouquinho, tá cara aquela dali. Os motocos, olha, no meio da... Na calçada. Os robozão. Um pouquinho aqui do centro do porto, galera. Os táxi. O senhor ali, ó, tá levantando dinheiro, ó. Ele tá levantando dinheiro, né, tirando dinheiro, ó. Olha a tranquilidade. Bem na avenida, muito movimentada, olha. Tirando dinheiro também, super tranquilo. Ninguém mexe, não vai ser furtado, nem nada do tipo. Bom, pessoal, agora chegamos aqui no restaurante, né. É o Gaúcho. O Gaúcho aqui, parece que tá almoçando. Muito top aqui, viu. Quando a gente estiver aqui no porto, é a mesma aqui do lado. Uma unha do lado aqui do... Perto do consulado mesmo, né. Assim, da rotunda aqui, aquela rotunda da Boa Vista. Pode vir aqui, ó. O Gaúcho. Muito bom, galera. Muito bonito. Tratamento excelente. A comida tá boa, por enquanto, né. Muito bom. Olha aí, galera. Agora a comida chegou aqui, ó. O prato principal e olha. Quanto foi esse prato aqui, Márcio? Doze e cinquenta. Doze e cinquenta. Olha o tanto de carne. Vem arroz, feijão, batata frita e a carne. E o Heitor já tá ali, ó. Mandando pra dentro, né, Heitor? É isso aí. Vamos que vamos. Bom, galera. Acabei de voltar aqui no consulado aqui, né. Do Brasil. Peguei já o passaporte do Heitor. Agora o passaporte dele é válido por mais cinco anos. Até dois mil e vinte e sete. Top demais. Consegui resolver, né, então, o que eu vim fazer aqui. Renovei e já saí com o passaporte dele hoje mesmo aqui. Já está aí com o passaporte em mãos. Graças a Deus é um problema a menos aí. Já resolvido. Quem gostou desse vídeo, galera, se inscreva no canal pra nos ajudar. Estamos chegando à marca de vinte e quatro mil inscritos. Deixa o like. E quem quiser fazer com a tação de passagens aéreas é conosco. O M-Go Voos. O primeiro link tá na descrição. Até o próximo vídeo, galera. Tamo junto.